Olá galera, aqui é o Cicero do PES4, estamos de volta aqui para mais um vídeo Como vocês estão vendo aí de fundo galera, hoje dia 20 do 4 A Colômbia lançou uma nota relacionada ao problema que alguns estão encontrando Inclusive eu, na hora de resgatar seus iFootball Points Eu já expliquei aqui em outros vídeos que nesse caso agora do iFootball A gente tem os GPs que todo mundo já conhece E são as moedas mais corriqueiras do dia a dia que você ganha jogando O iFootball Points que também você ganha jogando, mas bem mais raro E alguns itens exclusivos são só via iFootball Points Inclusive se você for na loja lá, tem 3 jogadores da última vez que a gente olhou E alguns itens de experiências, todos comprados apenas com iFootball Points O fato é que se você já jogou algum jogo de futebol da Konami E se já fez a vinculação via Konami ID A gente já explicou isso no vídeo anterior, vou deixar na descrição Vou deixar no card aqui, esse processo de resgate de iFootball Points Você tem que necessariamente ter sua conta vinculada Então quem tem dúvida sobre isso, dá uma olhada aí Porém mesmo depois da vinculação da sua conta Você não conseguia resgatar esses pontos de quem jogou já a versão Alguma das versões que disponibilizaram o iFootball Points no caso do PES Mas como eu falei, mesmo depois de vinculado com o sucesso Que estavam lá na sua conta da Konami Não apareciam no jogo, no caso o iFootball É um tipo de bug, a nota não diz quando isso será corrigido Mas ela sugere um procedimento que resolve isso Eu já fiz e realmente resolveu meus pontos aparecerem na minha conta E a gente vai refrescar esse procedimento aí com todos vocês Então desde já deixa o like aí se gosta dos nossos vídeos Se ainda não é inscrito, se inscreve aí E ao final para ajudar a divulgação do canal A gente pede isso galera É porque de fato é relevante para o nosso crescimento Para a nossa manutenção até E nos manter motivados a fazer o conteúdo Que todo mundo está realmente gostando E sendo útil de alguma forma Então deixa o like aí e compartilha Porque ajuda demais E esse entre aspas bug acontece Porque você ainda não aceitou os termos Na verdade você ainda não fez nenhuma transação Em termos de resgate de jogador Ou algum item no caso de experiência, de treinamento Na primeira vez que você faz isso Aparece o contrato para você aceitar E como vocês estão vendo galera Eu estou aqui no site Vou deixar o link na descrição Já mostrei esse site no vídeo anterior Que também está na descrição Entrando nas minhas configurações de conta Então veja que eu tenho minha conta vinculada Tanto a Playstation como a Steam Porque eu joguei PES em tempos diferentes Nessas duas plataformas E aí vocês estão vendo aqui O eFootball PES 2021 Que foi o último jogo O PES 2020 Que a partir daí surgiram esses eFootball Points E a gente tem aí no caso A quantidade de pontos que eu tinha No caso até o PES 2021 6.000 eFootball Points E esses pontos que faltavam aparecer no meu jogo Então é interessante que vocês venham aqui É claro que isso não vai alterar em nada o resultado final Mas quem tem dúvida Quantos pontos você tem Entra aí nesse site Se você ainda não é cadastrado Dá uma olhada no vídeo também na descrição O vídeo anterior Onde eu falo da vinculação e registro da Konami Se você está chegando pela primeira vez Claro, se você está se cadastrando pela primeira vez Provavelmente você não tem eFootball Points Da versão anterior Mas é interessante que Para você que está chegando agora Você tem esse controle Porque como vocês estão vendo aí Os pontos tem uma validade Eu por exemplo tenho 5.650 pontos Para se vencerem no mês 5 No próximo mês Então se eu não utilizar ele dentro do jogo Se eu não resgatei pior ainda É que eu não posso utilizar mesmo Eu vou perder esses pontos Então eu tenho que fazer alguma coisa Comprar um jogador até esse final desse período Então para você que está chegando agora E vai ganhar os primeiros eFootball Points Já que você vai ter que vincular sua conta Para ganhar os pontos É interessante que você venha aqui Para acompanhar a validade desses pontos No PES a gente tinha um bom tempo para gastar isso Mas a gente não sabe como a Konami vai trabalhar isso Para meio que forçar você a gastar rapidamente esses pontos Dito isso vocês viram que eu tenho 6.000 pontos Para aparecerem lá no jogo E aí eu vou para o jogo agora Para vocês verem como eu fiz esse processo E aqui dentro do jogo Na loja do eFootball A gente tem jogadores e itens Como eu falei E você pode adquirir apenas com eFootball Points E como vocês estão vendo Eu só tenho 600 eFootball Points Que são referentes a dois bônus Que eu resgatei na PSN Plus Então quem não resgatou ainda Quem é da plataforma Playstation E assinando da PSN Plus É só ir lá e digitar eFootball Que vão aparecer dois bônus Cada um de 300 eFootball Points Eram esses que eu tinha até então Até fazer o processo E aí como sugere a nota lá Tente adquirir algum item Você não vai precisar adquirir algum item Você pode cancelar a aquisição Mas aí eu escolhi esse primeiro item Porque depois eu ia desistir E aí vai aparecer A tela que apareceu Quando você foi vincular Ele pede para novamente Fazer aquele processo Quem assistiu o vídeo anterior Está na descrição Vai saber do que eu estou falando Mas basicamente é isso Que vocês estão vendo galera Ou você escolhe o celular Para fazer a leitura do QR Code E ser direcionado Para o site da Konami Aquele site que a gente estava vendo Ou você digita aí No seu navegador celular O celular ou o PC Esse endereço aí E aí quando você Ou utilizar o QR Code Ou digitar o link no navegador Vai aparecer exatamente Essa mensagem Lembrando Você já tem que ter Vinculado a sua conta Lá no console No seu jogo A sua conta da Konami ID Vídeo anterior Link na descrição Se você tem dúvida sobre isso Leu direitinho aí A mensagem Clique em continuar E aí vai aparecer para você Digitar a sua senha A senha da sua Konami ID É só digitar e iniciar a sessão Konami ID vinculada Mais uma vez Você fez uma vez E aí está fazendo pela segunda vez Em função desse processo Que a Konami pede Para que seja repetido Quando você vai adquirir um item E aí ele pede para fechar Essa página no navegador Mas você vai observar Que no seu jogo Já apareceu Essa tela aí Se não aparecer Você fecha primeiro A aba do navegador Que com certeza Essa imagem Vai aparecer Estão vendo ali Que eu continuo com 600 pontos Nessa primeira tela Não apareceu Aparece a mensagem Para mim Item disponível Pode não aparecer para você Porque no meu caso Eu escolhi comprar um item 25 mil E eu só tenho 600 né Mas aí sincero Cadê os pontos né Mas é só você voltar Para a tela anterior né Para que haja A atualização da tela E você vai ver Que os pontos estão lá Aqueles 6 mil pontos Com 600 Que eu já tenho Somam 6.600 pontos Mas mesmo assim Eu não consigo comprar esse item Não o que eu quisesse né Foi só Para fazer um teste Mas enfim É basicamente isso galera Com essa solução Você vai conseguir resgatar Os pontos que você tem lá Você tem a opção De ir lá no site da Konami Verificar o tempo de validade Desses itens né E a partir daí Usufruir desses pontos Em seu EFootball 2022 Valeu Então galera É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like galera Como falei no início do vídeo Muito importante para a gente Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Até o próximo vídeo Falou